Que gosta do rock, não pode perder no sábado, dia 20, na Praça Padre Cícero, o projeto Will de Estoque. Você confere comigo a partir de agora. As atrações estão aí, Will de Estoque, teremos Astronauta de Lata, teremos a banda Escrúpulo Duda e tem gente que vai falar, convidando a todos para esse projeto. O Will foi um músico que faleceu e todos os anos tem esse projeto. O Will é o nome de um músico, o Will de Estoque é o tributo 2023 em União dos Palmares. Temos alguns artistas que vão convidar vocês na tela. Fala galera, aqui é Clédison Bezerra da banda Conector. Quero convidar todos vocês para participarem do Will de Estoque aqui na Praça Padre Cícero em União dos Palmares, dia 20, a partir das 7 horas da noite. Não percam muito pop rock e rock and roll para todos vocês. Valeu! Fala galera, sou o Vitor da Bitter Blend, passando aqui para convidar todo mundo para o Will de Estoque, evento que vai rolar em União dos Palmares, no dia 20, já no próximo sábado. Além da Bitter Blend, vai tocar também banda Conector, L100 e Astronautas de Lata. Só banda massa na Praça Padre Cícero a partir das 19 horas. Então chega cedo para prestigiar todas as bandas. O evento é 0800, então não tem desculpa, aparece no evento, fortalece. Nosso repertório está recheado de música porrada. Então vem curtir esse tábua diferente e a gente se encontra em breve por aí. Valeu! Fala galera do Rock, tudo bom? Quero convidar você para sábado, lá em União dos Palmares, fazendo Will de Estoque, lá na Praça Padre Cícero. Vai ter várias atrações, a gente é uma delas. Convidar todo mundo, União dos Palmares, esse final de semana, fazendo Will de Estoque com L100. Está todo mundo convidado. Vem se bora! Muito bem, que bacana! Quantas atrações vai ter aqui na Praça Padre Cícero. Teremos também Escrúpulo Douda, né? O nosso músico Anderson Ventura, com a sua banda, que vai participar também desse projeto que relembra o músico Will. E essa homenagem acontece mais uma vez nesse tributo de 2023. Como disse um dos convidados, é 0800, você que gosta de um rock e de um pop rock, não deixe de prestigiar. Sábado agora, faça chuva ou não faça chuva, tem o tributo a Will de Estoque, na Praça Padre Cícero, no centro do município de União dos Palmares. Estamos chegando a...